Fala pessoal, mais um Ana Maria Blog, pois é, vocês estão percebendo que eu não estou na minha cozinha habitual, né? Pois é, por quê? Porque a Visa me convidou pra vir na casa de uma mulher que entende tudo de cozinha, um mito da culinária brasileira, uma mulher capaz de lembrar de tudo, menos da... da... da faca, é isso aí, Palmirinha, tudo bem? Oi, meu netinho, como vão vocês? E você, está fazendo o quê? Bagunçando a minha cozinha? Estou bagunçando a sua cozinha, mas hoje aqui quem manda é a Palmirinha, quem vai cozinhar pra gente é ela, eu estou aqui, Palmirinha, para ser só o seu netinho. Eu estou vendo mesmo, que netão ainda. Netão bem grandinho, né, Palmirinha? É verdade. E eu não cheguei na sua casa de mãos da banana, Palmirinha. Estou vendo, Caio. Trouxe todos esses utensílios que, olha só, estava com o meu Visa no supermercado, comprei todos esses utensílios pra equipar ainda mais a sua casa. Que beleza, hein? E você costuma usar o Visa? Ah, até nas minhas viagens. Sério? Por quê? É, por quê? Porque eu recebo a fatura, eu já sei quanto que eu gastei direitinho, se eu posso gastar mais. Hum, vem tudo detalhadinho, bonitinho. É, está sempre na minha bolsa. Você já sabe, sempre que você for usar o cartão, você usa o cartão preferido do Brasil, que é o Visa, leve com você, aonde você for, né, Palmirinha? Exatamente, Caio. Então a gente vai fazer o que hoje? Aquela coxinha gostosa. Vamos lá? Vamos aprender, então. E vamos começar a nossa receita lembrando, Palmirinha, que todos os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo no YouTube. Então todos os ingredientes, quantidades, está tudo na descrição, o que facilita as pessoas, né, Palmirinha? Facilita bastante. Acompanhar a receita. E, Palmirinha, essa receita de coxinha, de onde você tirou essa receita? Ah, eu comecei a fazer, eu inventei essa massa. Essa massa aqui eu inventei, sabe? Entendi. Caiu. Por quê? Porque eu precisava ganhar um dinheirinho a mais para poder pagar os estudos das minhas filhas. E eu fazia de manhã essas coxinhas para entregar nos bares, sabe aquela grande que eles tomam com café? Então eu comecei a fazer essas coxinhas. Olha, Palmirinha é empreendedora. Foi direto, viu? Muito legal, Palmirinha. Foi muito bacana. E como que começa essa receita? Como que é o primeiro passo dela, Palmirinha? O primeiro passo, você, primeiramente, você põe o peito de frango para cozinhar. Porque você vai precisar do caldo. Hum, entendi. Então a água aqui do cozimento do frango a gente vai usar na massa. Na massa, para você fazer a massa. Muito legal. Então vocês já deixam o frango cozinhar. E você tem alguma dica para desfiar o frango, Palmirinha? Aí eu tenho sim, Caiu. Eu ponho num pano de prato bem limpinho, que eu conservo só para isso. Aí eu fico virando o pano de prato, enrolando, enrolando assim. Como se fosse um rolo de macarrão. Isso, que nem rolo de macarrão. Exatamente. E você deixa ele bem desfiadinho. E aí ele vai ficar assim, bem bonitinho. Bem bonitinho. E agora a gente vai refogar a receita, né? Refogar esse frango junto com esses ingredientes para dar um sabor nele, né? Exatamente, para dar um sabor bem gostoso, né? E onde a gente vai fazer isso, Palmirinha? Na nossa cozinha. Vamos lá? Então vamos lá, vamos para a cozinha, Palmirinha. Vamos lá para a cozinha. Bom, pessoal, então vamos para o primeiro passo dessa receita, que é muito simples, né, Palmirinha? É fazer o quê? É sempre o nosso refogado. Refogado. Ah, eu sabia que você vinha, Caio, já deixei tudo separadinho aqui para você. Olha só, Palmirinha é caprichosa. Ó, separou aqui então já o frango desfiado, a salsinha, o tomate, o orégano, a cebola e o azeite. E se você não sabe refogar, é só colocar todas as medidas na panela, dá uma fritadinha e está refogado. Está refogado. Exatamente. Mas eu fiz uma surpresinha para você, já tenho meu refogado pronto. Olha, Palmirinha, como é danado, em anos de experiência, já deixou um cheirinho maravilhoso. E para ficar mais gostoso também, você pode pôr num requeijão cremoso aqui, mistura aqui, fica daqui, ó. Que delícia. Então se você quer saber, nessa hora, aquela hora que você põe o requeijão para deixar aquele toquezinho a mais na sua coxinha, se você quiser. Aquele toque de amor para nossas amiguinhas, né? Que delícia. Então, Palmirinha, agora vamos fazer a massa, que a massa é o grande segredo da sua receita, É segredo, é segredo. Então, vamos revelar esse segredo, vamos lá. Eu já estou com a... Água do cozimento do frango, né? Do frango. Sabe por quê? Você tem que pôr os outros ingredientes com a água quente. Entendi. Com o caldo quente. Esse é um dos segredos da sua coxinha, né? É um dos segredos. Ó, Caio, eu vou colocar o caldo de galinha. Agora a gente vai pôr o sal. O sal. Cuidado com o sal, Caio. Vai tudo ou só um pouquinho? Não, só um pouquinho. Por quê? Porque o caldo de galinha já tem sal, tá? Ah, muito bem lembrado, hein, Palmirinha? Então, agora a gente coloca a manteiga. A manteiga. Vou te ajudar aqui com a manteiga. Isso, duas colheres de sopa de manteiga. Vou colocar a farinha e você vai mexendo? Pode ser. Então, aí o que a gente faz? Ó, você faz o seguinte, ó. Coloca um pouquinho aqui de manteiga. Coloca aqui em cima. Aí você faz esse processo aqui, ó. Você usa uma espátula ou você também pode usar o quê? Uma mão masculina, ó, Palmirinha. Exatamente. E não tem medo de queimar a mão, Palmirinha. Ó, agora vamos lá. A gente abre. Agora você abre um pouquinho a massa. Ó, vamos abrir. Coloca a batata. A batata. Que vai ser uma delícia para as suas mãos, pois ela está geladinha. Agora você dá uma abertura aí. Coloca o queijo ralado. E faz a mesma coisa. Mistura ele. Põe bastante no encheio. Faz isso daqui, ó, minhas amiguinhas. Ó, na Palmirinha. Ó. Que bonito, hein? Agora você passa no ovo e na farinha. E frita, amiguinha. Eu adorei participar aqui com você. Foi muito legal. Eu também. E agora a gente tem que provar, né, Palmirinha? Tem, você vai provar? Eu vou, eu quero aquela grande ali, ó. Qual que você quer? Ah, eu vou pegar essa daqui. É maior, ó. Era essa mesmo que eu estava falando. Olha, isso aqui também fica bom, sabe, Caio? Como fica bom? Como? Com vinagrete também. Hum, vinagretezinha. Dá licença, pessoal. Dá licença, ó. Hum. Bom? Uma delícia. Ai, que prazer de estar com você aqui, viu? Na minha casa, na minha cozinha. É um prazer muito grande, viu? Muito obrigado, Palmirinha. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um gostei, né, Palmirinha? Exatamente. Dá um gostei. Se inscreve no canal. E até o próximo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Um beijo pra vocês, minhas amiguinhas. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Ai, peraí, eu me apaguei. Oi, Caio, tudo bem com você? Tudo bem, Palmirinha. É um prazer. Bom, pessoal, então agora a gente vai... Tchau, pessoal. Isso, assim, ó. Isso. Tá tudo torto. Que coração feio. Vamos, então, você lê? Vamos. Aê! Tchau, pessoal.